E aí galera, eu sou o Coro de Sender Sem Ganho Finalmente o Nintendo Switch em nossas mãos E agora eu vou fazer um unboxing pra vocês A gente vai trazer um pouquinho das especificações técnicas E o que que eu estou esperando desse console O que ele pode atender aí na questão dos games Eu tenho o PC, eu tenho o Xbox One também E por que o Nintendo Switch se faz necessário Por que devemos jogar o Nintendo Switch Vamos descobrir Falando um pouquinho das configurações Mas esse console vem com 32GB de memória, tá? Armazenamento Ele utiliza hoje o procedimento da Tegra X1 Eu acho que é o X1, não tenho certeza Ele tem memória expansiva através de cartão microSD, tá? Vocês estão vendo aí que aqui é o pavilhão Voltaram os cartuchos Os maravilhosos cartuchos da Nintendo Que não pode pôr na boca Porque dizem que tem um gosto ruim Então vamos lá Essa aqui é a tela do Switch, né? O console propriamente dito, na verdade Ele vem com uma tela de 6.2 polegadas Ele é basicamente... Ele tá no tamanho intermediário Entre um celular e um tablet pequeno O tablet tem quanto? Acho que 7 E os smartphones hoje são de 5.5 Então ele tá entre os dois Se você for ver na minha tela em si Não é muito grande, né? Que tem todo esse contorno aqui E a gente encaixa os dois Coisas aqui, né? Bem pra jogar na mão assim mesmo Aparentemente é confortável Os G-Cons da Nintendo Os famosos G-Cons Eles são realmente pequenos, ó Então aquele dockzinho lá Que transforma no cachorrinho É muito necessário Né? Para os dois contores Nós recebemos a versão colorida Então recebemos a gloria Que transforma no cachorrinho Que transforma no cachorrinho Que transforma no cachorrinho E aí eny dezo Enfim E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E não deixe mais eu gravar vídeo E não deixe mais eu gravar